Fala aí, tudo tranquilo? Telefone de suporte da Uber. Muita gente me liga, me procura, perguntando se eu sei qual é o telefone da Uber, como é que ele faz para falar com a Uber. Então, no final do vídeo de hoje, eu vou passar para vocês o telefone, o número do telefone de suporte da Uber. Então, assiste ele até o final e se inscreve no canal, porque eu só vou dizer para quem for inscrito aqui no canal. Então, se inscreve no canal, clica no sininho que tem aqui do lado, clica no sininho e deixa o like para ajudar, para contribuir com o vídeo, pois o YouTube pede que as pessoas deem o like para dizer que elas gostaram do vídeo, para que o YouTube, então, faça o trabalho dele e ajude a divulgar esse vídeo. Então, por favor, dá uma forcinha aí para o canal, deixa aquele like e se inscreve aqui no canal para sempre que eu postar um vídeo novo, com dica, com novidade, você receber o alerta aí no seu celular em primeira mão. Então, vamos lá. Na última semana, a Uber liberou para alguns motoristas um piloto, um teste de uma nova central de suporte via telefone. Por essa central, agora o motorista parceiro vai poder ligar para o número de telefone que eu vou passar no final do vídeo e conversar com o agente da Uber, para tirar dúvida, para esclarecer alguma coisa, para pedir alguma ajuda, enfim, para conseguir algum suporte para suas atividades diárias. A Uber agora, então, está abrindo um novo canal de comunicação, seguindo aí o exemplo, por exemplo, da 99, que já tem uma central aí há algum tempo, até expandir uma central para atender melhor os motoristas. Inicialmente, ele está aberto apenas para alguns motoristas, apenas para quem recebeu esse e-mail aqui do lado, convidando a participar, a conhecer essa nova modalidade de suporte agora via telefone. É até engraçado que no final eles dizem, olha, é segredo, não conta para ninguém, é um projeto secreto da Uber. Bem bobagem assim, mas beleza. Eles pediram o segredo, infelizmente não conseguiram, estou trazendo para vocês aqui em primeira mão, essa novidade, essa notícia. E agora, se você quer fazer o teste, se você quer saber se é um dos motoristas contemplados a falar com o suporte via telefone, anota o telefone aí para você fazer o teste. E aí, já pegou o lápis ou a caneta para anotar? Então escreve aí, ó. DDD 3197-4841, repetindo, anota aí, se não pegou. 4841, central de atendimento da Uber, para quem quer tentar falar com eles. Já adianto que não é para todo mundo, é só para quem recebeu esse e-mail aqui. Se você não recebeu ou não sabe se recebeu, você pode estar ligando e fazer um teste. Se foi contemplado, vai ser direcionado para um atendente. Se você não foi contemplado, vai receber só uma mensagem dizendo que o suporte é novidade, que ele ainda não está liberado para todos os motoristas. É só para quem foi selecionado, quem foi pré-selecionado pela Uber para estar fazendo a experiência. Então se você aí queria saber qual era o telefone de suporte da Uber, está aí, está liberado para você. Não sei se você já vai conseguir de imediato fazer o teste, só tenho que esperar um pouquinho para a hora que a Uber abrir o contato para todo mundo, ok? E ó, quero saber o seu comentário. O que você acha do suporte da Uber? Ele funciona ou não funciona? É mecânico? Você acha que agora por telefone vai ser menos robotizado? Será que não vai vir aquelas mensagenzinhas padrões? O que você acha? Deixa aqui no comentário do vídeo o que você achou. Se acha bacana ou não essa iniciativa. Já aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar a notificação e deixa aquele like que me ajuda, beleza? Grande abraço, bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein?